Música As árvores da Alemanha Tem mais frutos agora Elas tem frutos em abundância Satisfazendo o que antes Fora tomados As árvores da Alemanha Tem mais frutos agora Música As árvores da Alemanha Música As árvores da Alemanha As árvores da Alemanha As árvores da Alemanha Tem mais frutos agora Elas tem frutos em abundância Satisfazendo o que antes Fora tomado Música 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 Música